o pessoal fazendo aqui mais um diário de obra olha só agora vou mostrar para vocês tá vendo os vidros como eu tinha dito o rapaz veio para fazer a instalação mas aqui é quando ele tirou a medida tá vocês podem ver que aqui ó aqui tem vidro mas aqui ó desse lado não porque porque os vidros que ele mandou fabricar eles ficaram na medida errada a fábrica errou na medida então ele veio já instalou para mim tá vendo lá aquelas partes ali ó em cima já colocou duas bandeiras e ficou faltando o vidro fixo tá então olha só como é que ficou bonito lá lá no fundo uma janela com dois metros de comprimento lá aqui uma outra com dois metros de comprimento ao detalhe tá vendo o reboco que esse pedreiro aqui já fez então apesar de não ser pedreiro mas eu já reboquei a parede ali tá porque o custo ia ficar um pouco alto então decidi eu mesmo fazer então ó uma janela de dois metros lá uma janela de dois metros metros aqui outra janela com dois metros aqui desse lado tá vendo e também a situação é a mesma e ali atrás tá vendo uma outra janela com metro e meio por conta do ali atualmente a gente tem um galinheiro mas eu vou retirar o galinheiro dali e nós vamos botar né lavanderia vai ficar daquele lado ali então o diário de obra é isso aí tá vendo tá faltando rebocar aquela parede e tá faltando rebocar essa daqui também porque ó eu tive que deixar abertura ali ó né aquela abertura porque é por onde eu tô passando tá porque depois eu vou abrir aqui a minha sala para poder ficar com acesso por intermédio da sala então fica isso aí né esse diário de de obra para vocês então hoje eu vou mostrar as janelas prontas certo só tá faltando as bandeiras fixas mas já é um avanço então é isso aí você gosta desse tipo de conteúdo sim já deixa aqui o seu like já faça aquele comentário e também já me segue poxa afinal de contas nós também gostamos de fazer uma janela com dois metros comprimentos aquela parte de cima lá tá vendo aqui ó reboco mas aquela parte de cima lá eu vou fazer um fechamento com madeira para ficar uma coisa assim bem bonito bem rústico estilo roça mesmo porque para quem mora na roça tem que fazer assim ok lá lá que maravilha uma janela enorme janela com dois metros de comprimento tá vendo ela fica linda lá aquela de lá também tá excelente excelente trabalho de primeira qualidade e ali essa parede aqui também tá rebocada tá ó ali ó parte de cima nós vamos fazer o fechamento depois de tudo aquilo ali ó vai ficar bonito e essa daqui é a outra janela aquela abertura que eu falei para eu poder passar tá vendo eu tive que desfazer o meu fogão eu botei os tijolinhos ali provisoriamente depois eu vou dar uma geral naquilo ali e tirar aqueles tijolos dali essa aqui é a menor de todas um metro e meio certo e também falta rebocar tá para ficar toda ela por igual ok abraço a todos e Deus abençoe e aí